Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Que que é isso, pai? Mano, mansão marombo é cada uma que me aparece, pai. Que que tu quer, pai? É, tem vaga pra mim? Tem vaga pra mim, pai. Como assim? É, um ali. Ô, Cris, você que chamou aquele cara ali? Chega aí. Porra, Cris, toda hora é uma? Fala aí. E agora? Eu chamei, mal mei. Que caralho, é cada uma que me aparece, meu Deus. Mas ele foi em Masha. Não sei se ele tava no Nordeste, eu falei Masha. Ele falou Masha, cheguei. Pai, tu tava no Nordeste não, né? E você veio na loucura mesmo? É, você não mandou mim? E por que tu acreditou na palavra, pai? Como que é? Fih, oportunidade, o cavalo branco passa uma vez só. Não, pai, é igual cometa. É o seguinte, rapaziada, eu sou assim também, mano. É Masha, Masha e Masha. Ele tava no Nordeste ontem. Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Mas aí eu vi o Instagram dele, eu falei, Masha, cola. Aí ele falou, pra quando? Eu falei, o amanhã é tarde. Cavalo branco, filho, passa uma vez. O que tu faz da mala aí no bote? O que tu faz da vida, pai? Eu sou artistas de rua, vivo em temporadas. Amigo, obrigado, viu? Mesmo aqui na nossa vida. Ô, rapaz. O Uber que te trouxe aí, pai? É um colega daqui de São Paulo. Ah, nossa, achei descontado. Fala, o que tu faz? Eu sou artistas de rua. Tá time. Hã? Tá time, meu mano. Aí eu faço o personagem do Chucky, do Andy. Eu trouxe o Chucky. Dá pra fazer o Chucky lá, rapidão? Põe lá pra nós, então. Eu tenho que fazer maquiagem. Mas dá pra fazer? Dá, eu trouxe a maquiagem. Vamos lá ver? Bom. Entra aí, pai. Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma aí, galera. Vamos ver o que esse Chucky faz. Quer ajuda, pai? Deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar a tu. Melhor, pera aí. Eu vi que tá um pouco fraco hoje os pipa aí na quebrada. Acho que os moleques estão sem pipa. Distribui uns pipa aí pra molecada. Tem linha aí, pai? Deixa eu ver. Pra os molequeados aqui, não. Tem umas linhas aí pra molecada? Aí sim. Só que na nossa época era o que? Ouro, né? Você é doido. Esse aqui valia ouro, mano. Esse daqui, ninguém tinha. Ah, será? Tá legal. Vamos subir pra ler pros moleque. Tá empinando os pipa aí, meu nome? Tá bem? Tá bem, mano? Toca aí. Pegar uns pipa pra você empinar aí pra alguém, ó. Ó, uma pacada aí. Pegar uns pipa aí pra não. Quero ver representando, meu nome. De pá. Pode ir pra? Posso arrastando aqui, velho. Valeu. Tamo junto. Valeu. Valeu. Amém. Você viu, pai? É foda, velho. Aí é foda. Tá pegado. Ó, os moleque lá da laje, pirando o pipa lá. Acho que vamos nesse pipa, eles descer aqui pra pegar os pipa, vai. Aqui tem os moleque. Acho que eles... Tão lá na laje. Ó, os moleque dos pipa aqui, os que eles entram. Aqui é os raridade, ó lá. Ó, os moleque. Pirando o pipa aí. Ó, os moleque aqui, ó. Pegou a linha aí, meu nozada. Cadê? 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 Tem quantos aí? Os pipa, pai. Aí, quem vira a pipa aí, ó. Vocês não empiram a pipa não, pai? Raro que vira. Aí, ó. Vou comer lá ali, ó. Obrigado, tu viu? Pegou os 10 pipa aí, pai. Ó, os moleque ali, ó. Ó lá, ó. Pegou a linha aqui, pai, pra tu? Tá empirando o pipa, pai? Cadê os moleque? Chama lá pra empirar. Ei, Sandro, chega aí, mané. Eu tô burro, pai. Eu tô burro, pai. Olha os moleque. Tá bonitinho, ó. Tá bem, mano? Olha o menorzinho, ó. Dá pros menores aí, ó. Olha lá esse. Ali, ó. Olha lá. Dá pros moleque, mano. Dá pros moleque, dá pros moleque. E o meu? Cadê o meu? Tá aqui, mano. Segura aqui, mãe. Olha os menores lá, já lá. Deixa eu dar uns pipa pra eles aí. Pega aí. Olha lá, olha lá. Aí, dá pros moleque empinar lá, ó. Vou dar lá pra eles. Quero ver eles empinaram. Tá cheio de pipa ouvir você lá, empinar da sua casa. Tá bem, mano? Olha lá. Pega os pipa, eles vão pegar tudo, ó. Bom, pai? E essa linha aí? Comprou? Isso mesmo aí, ó. Divide aí, pessoal. Obrigadão. Vamos junto, pai? Valeu, todo mundo. E aí, pai? Tem que empinar os grandão aí, pai. É lógico, monstro. Estamos juntos? Pegou as linhas? E aí, pai? Sobe. Estamos juntos aí. Pega. Ô, cadê a linha? Pegou o dinheiro? Dá lá pros moleque empinar lá. Os barmanjos lá. Estamos juntos, pai. Valeu, hein? Vou buscar, vou buscar. Deixa eu te falar um negócio. Quis encostar aí, ó. Olha lá, Jona. Tem uma lavagem garantida aí pra você. Pode ir para, mano? Pode vir, pode vir. Valeu, hein? Valeu, pai. Tamo junto. Falou. Quebrada aí, pai. Olha lá, os moleques. Dá uma puxada, olha lá. Isso é louco, pai. De maneira que dá uma puxada violenta. Ô, pai. Olha o carro aí, menino. É, não tem visão, né, pai? Aqui, ó. Não tem visão não, galera. É, querido. Olha, olha. Que dançada aí. Não tem visão, não. Nossa, já ia atropelar, não. Não tem visão, galera. Perigoso, não tem visão. Entre beco e viella. Olha aquela música de funk aqui. Entre beco e viella. Minha mãe não deixava vir pra cá. Pra esses lados, não, pai. Minha mãe ficava pistolando. Você lembra? Lembra, pô. Você é doido. Você vai fazer lá. Nem sair de casa. Nem sair de casa, pai. Mas aqui, né, perto de casa, galera. Aqui é molecadinha do bem. Molecadinha que trabalha. Faz as correrias. Mas tudo moleque... Correria que eu digo acordar cedo, pegar trem e meter marcha. Olha aí, ó. Olha o tamanho do menor empinando, olha lá. Olha o tamanho do menor. Tenta pra ele. E aí, meu, ó. E aí, meu, ó. De boa? Pegou a minha aí? Tá empinando o pipa? Perdido. Dá uma pro menorzinho ali, ó. Olha lá. E aí, meu, ó. Pega os moleque, tá aí? Valeu. Olha lá. Nossa, mano. O moleque tá com pipa no alto, tá lá. E aí, menor? Cadê os pipa? Tá. Divida aí. Ali, ó. Tá pegando ali. Divida ali, ó. Vai ficar sem. Deu um pacado aí, pai. Caraca, veio mais moleque. Olha lá. Olha os menor. Tá sem linha, menor. Tem pipa, né? É, tá duro. Tá bem, mano? Caralho, tá sem linha, menor. Cadê? Tem, mano. Caraca, agora vai ter. É, tá sem. Agora vai ter, pai. Minha verde, uma pacada aí, ó. Tem pipa. Tem pipa também, menor. Cadê o menor escondido ali, ó. Olha lá. Vem outra. Dá pra alguém. Dá duas. Oxe, você vai pegar duas, tá? É pra todo mundo dividir? Dividir, né, menor? Divide aí. Ó, menor. Só correndo lá pra pegar a linha. Oxe, dá pra dividir. Tá vendo, menor? Pega um pipa aqui pra tu empinar. Divide aí, divide aí. Obrigado, né? Obrigado. Tudo com o tubo. Obrigado. Tamo junto? Falou. Obrigado. Valeu. Olha a molecada aí, ó. Top, cara. Eu nasci aqui, mano. Eu nasci apanhando dos moleques aqui, velho. Os moleques aqui sempre tomavam meus pipa. E hoje, graças a Deus, a gente dá pipa. Porque os moleques daqui iam tomar a pipa de nós lá. E eu e minha mãe não deixavam voltar aqui pra cobrar os caras. Ela tomava uns tapas. Você correu o risco de levar tiro na cabeça. Que susto, mano. E eu te mato na faca, rapaz. Caraca, mano. Tem medo, Fijuca? O outro caiu na capote aqui. Caraca, pai. Sai fora, pai. Tem medo? Mano, quem vai correr sabe quem é. É o Nicolas. Nossa, pai. Quer dar uma volta pela rua aí, pai? Bora. Vai, dá a mão. Vai, dá a mão. Vai, dá a mão. Isso aqui mata pra chover? Ah, é de plástico. É tentado me embargar no aeroporto. Com isso aqui de plástico? É. Aí eu desfaxei a mala. Caraca, vai. Eita. Eles já tiram já? Já. Eu não necessito alguém, tá? Eu tenho gente que ser um beijadinho. O quarto, esquerda, esquerda. Tá aqui. Tem alguém, tá? Acho que tem pessoal lá na academia. Nossa. Tá em pânico na Zona Sul? Tá em choque? Achei que era a Rafa. Vamos dar uma volta na rua, pai? Para aí. Para. Já vem me gravando aqui, pai. Vamos dar uma volta. Deve ter medo. Não, você tinha. Correu por quê, pai? Chega aí. Ele ainda tem que dançar.